Deixa eu falar uma coisa para o pessoal. A doutora Érica, que eu vou chamar só de Érica, porque eu conheço ela há muitos anos, né? Muitos. E ela é responsável por esse sorriso bonito aqui, né? Então, eu espero que vocês tenham achado bonito. Foi ela que fez. Eu tenho uma curiosidade, sempre tive essa curiosidade, Érica. Como é que você resolveu ser odontóloga, dentista? A gente chama de dentista normalmente, né? Mas é odontóloga, certo, né? Como é que você resolveu? O engraçado dessa história é que muita gente pergunta isso. Eu não sei se eles querem que a gente tenha uma certa influência nas escolhas, né? Mas, no meu caso, tem uma parte interessante, mas tem uma parte triste nessa história. Porque quando eu estava prestando o vestibular, os meus pais estavam se separando. Então, eu sabia que eu tinha que ir atrás de alguma profissão, que eu pudesse começar a trabalhar rápido, que eu conseguisse ter um retorno, né? E que eu não ficasse dependendo de uma situação financeira dentro de casa, que talvez eu não tivesse mais. Então, quando eu fui preencher o questionário lá das possíveis profissões, eu sabia que eu queria na área das biológicas, porque era o que eu gostava na época, que eu tinha mais afinidade. E, assim, eu vi veterinária, né? Mas eu tenho medo de gato. Eu tenho medo de gato. Então, não daria para eu ser veterinária só de cachorro, né? Eu acho que isso não existe. Então, a veterinária eu descartei. Aí, tinha aquela parte de análises biológicas, e que também eu achei que era uma parte muito de técnica, de pesquisa, de... Eu não teria relacionamento com pessoas. E eu... Vocês sabem disso, principalmente vocês, que eu gosto bastante de conversar, então, eu ficaria um pouco afastada do público. Aí, eu pensei em medicina. Só que medicina eu teria que estudar durante oito anos, mais dois anos de residência. E eu não sabia se eu poderia ter essa opção de ficar esperando todo esse tempo para poder trabalhar. E aí, eu vi o Donto. E eu coloquei o X lá, sem nenhum romantismo. Foi uma coisa prática mesmo. Nada premeditado. Foi na hora. Nada premeditado. Eu tenho um... Eu tinha um tio que eu já falecido, que era dentista. Mas, ele morava muito longe. Então, se fosse por a influência dele, eu não teria sido. Porque todas as férias a gente ia lá tratar, e ele tinha uma mão desse tamanho, assim, ó. Abre a boca! Fica quieta! Então, eu não teria feito. Porque ele era um terror. Ele era muito bonzinho com a gente fora do consultório. Mas, hoje, eu até entendo ele. Porque, se eu tivesse que atender todos os meus parentes, que ele tinha cinco irmãos, com filhos. Nas férias, eu ia ficar brava também. Com certeza. Ficava fila, né? Dos parentes todos. Então, hoje, eu entendo um pouco. Mas, assim, a minha escolha foi totalmente racional. Porque eu sabia que eu queria algo na área da biológica, que eu cuidasse de pessoas, e que eu pudesse trabalhar rápido com a área para eu ter o retorno, porque eu não sabia como ficaria a situação dentro da minha casa. Inclusive, eu tenho dois irmãos e um é militar também, pensando nessa situação. Porque, quando meus pais se separaram, ele estava próximo de entrar num vestibular e ele acabou lutando pelo militarismo, que também já teria um retorno financeiro, né? E, hoje, também, ele é super feliz. Mas, a minha escolha foi assim. Foi bem racional. Não teve nada de romantismo e nada de influência de outras pessoas.